Salve rapaziada, geração gamers de volta e cês tão ligados que a gente não engoliu até hoje o 7x1 e muito menos a eliminação aí na Copa de 2022. O Brasil perdeu lá, faltando 4 minutos da prorrogação, deixou a Croácia empatar, foi eliminado nos pênaltis e até hoje a gente não consegue entender como o Fred, que é volante, entrou pra marcar, foi lá pro ataque e deixou a Croácia empatar o jogo no contra-ataque. Difícil, cara, mas hoje a gente tá novamente pra refazer essas quartas de final, quem sabe chegar na semi, na final e conquistar o Hexa pro Brasil. Porém, eu não vou controlar o time todo, não vou controlar o Neymar, ninguém da linha, eu vou ser o goleiro. A gente vai ser o Alisson aí e bora ver se vai dar bom. Deixa o like se tá curtindo, se inscreve se é novo, ativa o sininho, siga o Geração lá no Instagram e vamos pra dentro. Vamos lá então, hein, mano, as bolas tá rolando e a gente controlando apenas o goleiro Alisson. Lembrando que jogamos no nível lenda o mais difícil possível aí no PES. Já tem a Croácia tentando aí com o Cramaric, bola recuada aí do Marquinhos pro Alisson e a gente sabe jogar, né, mano. Eles voltam, hein, o Brasil não tá criando toda hora e tem bola recuada aí pro Alisson. Mais uma, velho, pelo amor de Deus, já tô cansado de dar passe ali. Aí vem o Kovacic com o Luka Modric, é a Croácia tentando o ataque, ó, de olho no craque do time. E o Cramaric recebeu do Modric, mandou ali o Alisson pega. A gente tá ligado, irmão, vamos sair numa bola ali tentando no Vini, mas eu forcei, né, velho. A gente tem que achar o melhor posicionamento ali também pra dar passe, pra não errar a saída de bola. E o Cramaric manda a defesa, essa molecada. Buscamos o canto, velho. Isso aqui é geração gamer, papai. A gente já fez mais de sete séries de goleiro na história desse canal aí, mano. Mais de mil episódios, quase mil, mano, só de goleiro. Mais uma bola chegando, o Luka Modric. É a Croácia pressionando, hein. O Brasil não passou do meio campo, tá assustador. Tá lembrando aquele jogo, né, só que naquela, pelo menos no segundo tempo, o Brasil criou bastante. Criou várias, várias chances e fez o gol só lá na prorrogação. Ih, sozinho. Ah, mano, ah, não acredito. Olha o gol que a gente tomou, velho. Na moral, mano, olha quem fez. Kovacic. O cara recebe sozinho, literalmente sem marcação nenhuma. Aí no cara a cara ficou difícil pro Alisson. Não deu pra gente pular, ó. A hora que eu movimentei pro salto, já não dava pra chegar. E cara, tem gol, molecada. Tem gol do Brasil na saída de bola do segundo tempo. Gol do Richardson, mano. Empatamos o jogo, hein. Olha só, mano, o Pombo recebendo ali, já saindo de frente pro goleiro e tocando na saída. Golaço, mano. Mais uma dos croatas. Bola cruzada, essa é nossa. Sai daí, Marquinhos. Cara, mano, quase que ele me atrapalha, velho. Mano do céu. O jogador que acaba de entrar aí na Croácia foi o Petkovic. Justamente aquele danado que fez o gol do empate. Faltando quatro minutos pra prorrogação acabar. Ele tá em campo, mano. Mas dessa vez ele não vai fazer gol, não. Tem tabela. Olha o Petkovic. Tocou ali pro K. E ele cava essa falta. Nove minutos pro fim. Cartão amarelo aí pro Paquetá. Paquetá. Parece que o Tite não mexeu, né. Parece que só o Rafinha saiu e o Rodrigo tá em campo. Vem o Baricic na bola. Vem, vamos puxar um pouquinho pro meio. Vem batida. E explodiu na barreira. Volta com o rebite. Ainda a jogada dos croatas. O cara preferiu o lateral. O Kovacic. Cara, de olho em marcação. Não dá espaço. Chega junto. O Rodrigo volta ali também pra ajudar o lateral do Brasil. E a gente fica com a posse de bola, hein. Se manda o Braza. Olha o Pombo. Vai Pombo. Vai Pombo. Carrega essa. Será que vai ter contra-ataque? Não vai ter, mano. Não vai dar tempo. O Brasil tá lá na frente. Três de acréscimo. O cara saiu, mano. Eu já ia me mandar lá pra frente. Mas não dá, né. Lateral aí é pra Croácia. Pega o Alisson. Vamos mandar pra frente, véi. Fim de papo. O jogo termina empatado. Na vida real foi 0x0. Aqui foi 1x1 até chegar na prorrogação. Bora lá então, manos. A prorrogação começou. O Brasil tá tentando, hein. Toca a bola lá na frente, mas já desperdiça. Recupera de novo. Vamos chegar lá, véi. Vai, 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 Vini. Vai, Vini. Bola pro Vini, cara. Dois jogadores croatas se atiraram na bola pra salvar. E a gente vai ter a última bola, hein. Quem sabe. Ah, mano. Perdeu o lance. Fim do primeiro tempo. Segue empatado. Lá vem os croatas, cara. Olha o rebite. Tocou pela beirada ali. Vem cruzamento na primeira trave. O Petkovic tava ali. Bola no Modric. Mandou pro rebite. Desarmado pelo Thiago. Explode pra frente, véi. Brinca não, mano. Isso. Dá balão. Não brinca. Tá acabando o jogo, rapaziada. 120 minutos. Termina a prorrogação. Assim como na vida real, terminou o jogo literalmente em 1x1. Cara, o Richardson fez. E o Kovacic fez também pros croatas. Croácia meteu 5 bolas, mano. A gente defendeu demais. Só uma que não deu. E o Brasil só fez um chute. O chute do gol do Richardson. Olha quem vai, hein, cara. Quem vai? Vini e Junior. Vamos bater, né? Vamos bater com o time inteiro. Controlando, é claro, o Alisson. A gente começa aí com o Vini, Rodrigo e Richardson. Olha o que aconteceu, né? Na vida real, o Neymar foi o quinto. Só que dessa vez a gente não vai dar sopa pro azar. O Rodrigo foi o primeiro. Estreou perdendo. A gente vai deixar ele lá, mano. Pra ser o quinto. Aliás, vamos deixar ele pra ser o terceiro. Disputa de hipernautas, irmão. Vamos lá. Perdeu. Já era. Vai Neymar na cobrança. Ele é o melhor batedor. Era o que o Tite deveria ter pedido. Era o que o Neymar deveria ter pedido também. Pegar dessa bola e ser o primeiro a bater. E não o último. Vamos lá, Ney. Capricha. Vem pancada do Ney. Bola no canto. Boa, Neymar. Vamos, rapaziada. A gente não controla os batedores, hein. É só o goleiro realmente. Eu achava que teria como controlar, mas não tem. A gente tá em vantagem, então. O Neymar bateu bem. Vamos lá, cara. É o Petkovic. O cara que na vida real fez o gol do empate. Ah, mano. Eu tentei ficar no meio, velho. É o Paquetá agora, hein. Vamos, Luca. Lucas Paquetá na batida. Caraca, velho. Eu já tava comemorando. Bola ia na gaveta. Ela bate no travessão, que canalinha. Aí o Rebite. Olhou no canto esquerdo, hein. Olhou no esquerdo. Bateu no direito. Ah, mano. Rodrigo agora, hein. Brasil em desvantagem. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Ele bateu o tipo que ele bateu na vida real, mano. Chute fraquinho, fácil pro goleiro. A gente tem que pegar essa. Vamos lá, Alisson. Nossa, mano. Os caras deslocaram a gente em todas. Aí o Vini. Se perder, já era, hein. Se perder, a gente volta pra casa. Malvadeza. Boa, Vini. Bateu bem, cara. Só que o porém, velho. É na moral. A gente tem que pegar os dois pênaltis. Eu vou insistir naquele canto de novo, cara. Uma hora eles têm que bater lá, velho. Não é possível. Preparou. Bateu. Pegamos. Pegamos, cara. Agora a matemática é a seguinte. A gente precisa fazer com o último batedor. E precisamos defender na sequência. Aí vem o artilheiro do Brasil na Copa. O Richarlison. Cara, tá nos... Mano, tá nos pés do Pombo. Cruzem os dedos. Vamos lá. Capricha, Pombo. Capricha, Pombo. Boa, Pombo. Agora só depende da gente, molecada. Pra empatar o jogo, velho. Aí a gente vai pro mata-mata de alternadas. Ih, caraca, mano. Croácia deixou melhor pra última, hein. Luka Modric. Vai naquele canto de novo, Modric. Naquele, 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 Modric. Pegamos, molecada. Pegamos, velho. Vamos pras alternadas de mata-mata. Aí o Casemiro. Vai que é tua, Casemiro. Olha o que aconteceu, né. Deixaram o Neymar pra última lá naquela Copa na vida real. Aqui deixaram o Modric. A Croácia também vacilou. O Modric perdeu. Vai pra última. Se a gente pegar, acaba. É o Brunzovic. Vai que é tua, Alisson. No outro, no outro canto. No outro. Ah, velho. Mano, por que que eu não fiquei pulando no mesmo que a gente tava pegando dois pênaltis na sequência? Caraca, velho. O Alexandro. Não leva o fé. Mas é canhoto, né. Canhotinho. Bateu mal pra cacete, velho. Bola meia altura. Do jeito que todo batedor gosta. Será que ele vai bater aonde, hein, mano? Naquele que a gente pegou dois. No que a gente pegou dois. No que a gente não pegou nenhum, cara. Ei, deu Croácia, velho. Ô, vida dura. Nem assim, né. Nem sendo o goleiro, a gente tá dando sorte. Olha só a Inglaterra, cara. Vamos ver, mano. Nas semifinais, a Holanda eliminou a Croácia. Não, aliás, a Croácia eliminou a Holanda. E lá embaixo, a Inglaterra eliminou Portugal. Na disputa do terceiro lugar, a Holanda é 4x0. E na decisão da Copa do Mundo, a Inglaterra bicampeã mundial venceu a Croácia. A Croácia, então, na teoria, foi bi-vice-campeã, né. É, velho. Não tem reset. Aqui não tem, mano. Tamo junto. E até a próxima. E MÁ!